Bom, imaginem a cena. Você tem um carro na garagem, mas não consegue sair de casa por conta dos buracos na rua. Dá pra imaginar, bom, na zona leste de Arassatuba, moradores que passam por isso e enfrentam uma situação muito complicada, com ruas aí que parecem estradas rurais. E quando chove, como foi o caso do fim de semana, o que é ruim fica ainda pior. O mês de outubro foi o mês mais chuvoso dos últimos anos. Isso de acordo com a Coordenação de Assistência Técnica Integral. Nós estamos aqui no bairro Água Branca 1, na rua Vitório Mazini. Nós viemos com a nossa viatura, tivemos que estacionar ali, porque é impossível passar com o carro nesta rua. Eu quero que você mostre, Júnior, aqui. Opa! A rua não tem bueiros, o que tem são buracos descobertos, não tem galeria. Então, a chuva, quando vem, vem trazendo um depósito de barro, de areia, de pedras. É o que mais tem aqui. Olha aqui a dimensão do problema que os moradores que vivem aqui enfrentam e não é de hoje. Nós recebemos algumas denúncias, fotos, muitas reclamações pelo WhatsApp do SBT Interior. E a gente veio atender a dona Benedita, que mora aqui nessa casa. Bom dia! Aqui nem é rua, aqui é uma estrada. Aqui mora trabalhador, eleitor, não paga imposto, não mora dado. Que nem já semana passada, ele já estava falando dos impostos. Agora, para não morar que nem animal aqui, o que é isso? Me mostra aqui, vem cá. Vamos só para a gente poder ter uma... Vem devagar. Quando a senhora tem que se locomover, mesmo ir para na esquina, a senhora tem que passar por aqui. Tem que passar por aqui. Quando vem a chuva, fia, isso aqui, a enxurrada desce, que é descida, passa na calçada aqui, aparece... Pior que é um baguaçu. Quanto tempo ela está assim? Fala aí, vizinha, vem cá. Vem cá, vizinha, por favor. Como é que a senhora chama? Bom dia. Bom dia, Lúcia. Lúcia, quanto tempo? Toda vez que chove, a chuva vem rasgando a rua, a estrada. A gente costuma falar estrada, porque quando vem a chuva, lastra tudo. É uma estrada, isso aqui, né? Os buracos, a gente tem que estar tacando pedra para poder tampar. Aqui, quando eu vou sair com o meu carro, que eu troquei meu carro esse ano, já rasgou o escapamento. Uma vez eu fiz um vídeo no Facebook, eu tive que aterrar com a enxada. Eu tive que estar cavucando com a enxada para poder sair da garagem. Me mostra como é que é, porque às vezes a gente falando, o pessoal de casa quer ver, porque isso é incomum. Não é algo que a gente faz. Me mostra como é que você faz? Tem uma enxada aí, meu senhor? Me mostra. Vamos supor, você está querendo sair de cá? Você tem que estar catando. Tem que estar catando as pedras grandes. Você tem que estar limpando para você sair, para você não prejudicar seu carro, entendeu? Aí você tem que estar fazendo isso. Depois que eles se elegem, eles esquecem de votar na população, na periferia, onde eles recebem a maior parte dos votos, entendeu? É isso aí. A gente achou que estava ruim lá em cima. Dá uma olhada como é que está aqui. Olha aqui a situação, entendeu? Como que você vai passar com o carro aqui, para você sair desse bairro, para você levar uma filha fora de hora, num pronto-socorro, num médico? Como que você vai chegar? Parece que a gente mudou de áreas. Olha aqui, asfalto. Até onde a gente enxerga, até ali já começa a piorar um pouquinho, mas do outro lado já tem alguns moradores privilegiados que estão com asfalto em suas ruas. Nós estamos no bairro Vista Verde, mas ainda permanecemos na zona leste aqui de Arasatuba. A mesma região que a gente acabou de mostrar. E a gente vai contar a história do seu Cosmo, porque a situação dele é ainda pior. Por que, seu Cosmo? É, por causa que eu tenho meu pai que faz em modo de alas três vezes por semana, e eu não tenho saída. Essa semana eu já não fiz. Aqui o pessoal está fazendo agora uma obra para colocar aqui a galeria, é isso? É, para colocar a galeria, por causa que já está com mais de 15 dias que está deste jeito. E nós estamos sem saída, os carros estão todos na garagem aí. Vamos lá com seu pai, vamos acompanhar aqui esse trajeto que ele faz todos os dias, não só ele, mas os moradores daqui também. Minha perna não passa, tem que catar no colo e já caí com ele aqui nas pedras. Você já caiu com seu pai na cadeira de rodas? Já caí na cadeira de rodas. Vamos tentar conversar com outros moradores aqui? Estou quase vendendo a minha casa, dizer que se eu ficar nessa situação aí, eu estou quase sendo fora daqui, porque já era há muito tempo, há dez anos aqui, e nós é igual quem paga imposto no centro da cidade também, porque quem mora num prédio, num apartamento aí, as pessoas, eles moram bem lá no asfalto e nós moramos num buraco aqui. Agora a gente está no final da rua, dessas moradoras aqui do Vista Verde. Esse aqui é um ponto crítico. Aqui do meu lado esquerdo, são garagens, os carros estão aqui dentro, porque não podem sair. Se saírem, correm o risco de ficarem atolados, caírem nessas crateras. O Fabiano que mora aqui há dez anos, já está cansado, você já vê toda a obra que fica aqui parada há mais de dois meses. E aí? Ah, e aí nós pagamos o imposto, nós pagamos o que eles mandam cobrando todo ano, e o prefeito pega o nosso dinheiro e está investindo na cidade, investindo em praças na cidade. E está um absurdo isso aqui, não tem mais como a gente viver num lugar desse. A gente quer vender uma casa, nem se a casa vale 100 mil, hoje vale 20, ninguém quer comprar. É difícil demais isso aqui. Eu não aguento mais isso aqui não, é Brasil isso, né? Ele falou tudo, não aguenta mais, está de saco cheio, e é Brasil infelizmente. Na época de período de eleição, vai todo mundo lá, promete mundos e fundos, fala que vai ajudar, que vai fazer, que vai acontecer. Já se passaram dois anos da atual gestão, e até agora nada foi feito em relação a esses moradores. E não vem me falar que não sabia do caso. É um problema que quem mora nessa tuba sabe que a situação na Zona Leste é terrível. O SBT, entre hoje, já mostrou várias e várias e várias vezes situações parecidas com essa. A gente foi atrás da prefeitura. Sabe o que falaram pra gente? Olha só, a Casa Grande Prefeitura aí sabe do problema que está acontecendo. Falou que os casos que foram mostrados aí na reportagem serão atendidos pela Secretaria de Planejamento nas próximas semanas. É sempre assim, fala nas próximas semanas, mas nunca precisa, viu? Qual vai ser o prazo para que isso aconteça? Quanto tempo vai demorar para que essa obra seja feita? E não fala o que vai ser feito. Ninguém falou se vai asfaltar o local, se vai fazer ali um cata pedregulho e jogar resto de construção civil para dar uma nivelada na rua. Enfim, não explicaram. É aquela respostinha pronta, ctrl-c, ctrl-v, né? Ah, vamos lá, resposta de buraco, qual vai ser essa? E manda para o jornalismo do SBT interior e para outros veículos de comunicação para tentar justificar o injustificável que é isso que nós mostramos agora em Arasatuba. Choveu no fim de semana, os moradores estão reclamando ainda mais porque, como ela falou, fica quase um ribeirão baguaçu passando pelo meio da rua por conta da falta de estrutura que a gente mais uma vez está mostrando aqui no nosso programa. Então, vamos lá.